Então, eu queria perguntar sobre revista de visita. Você já fez essas revistas? Já. O que você já encontrou? Cara, já peguei droga já, na época. Não, mas é assim, pô, uma vez eu vi um bicho que parecia... É. Hoje em dia diminuiu muito por conta do scanner. Antigamente, quando eu trabalhava na unidade prisional, eu comecei no final de dezembro de 2006 e saí em março de 2010. Naquela época não tinha scanner, só tinha um banquinho. Mas scanner servia para um raio-x? Não, era para celular. Droga eu não detectava. Lógico que droga eu não detectava. Era só para celular. A visita ia lá, sentava no banco, aí o banco apitava. Se ela estivesse com droga introduzida nas partes íntimas. E a droga, às vezes a gente conseguia visualizar. Então, às vezes tinha alguém, alguém falou, né? Pô, aquela fulana de tal ali vai chegar com... Às vezes os próprios presos falam para a gente, avisam para a gente. A gente fala que é o preso cachorrinho. Aí eu falo assim, ó, falando de tal, vai... A visita das filas de tal vai chegar alguma coisa. Então a gente vai lá, mesmo não vendo, a gente diz que está vendo. Faz aquela interrozi psicológica, né? Falando, não, a gente está vendo, não está vendo nada. Teve uma que eu falei, cara, eu estou vendo. Eu não estava vendo nada. Aí a colega do lado, que a gente está sempre em dupla, né? A gente não faz esse trabalho sozinha. Ela, não, estou vendo, estou vendo, estou vendo. A mulher, não, não tem. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Aí, tanto a gente forçar a barra e tinha mesmo. Era um pedaço desse tamanho de droga, de maconha. E esconderijos criativos? Ah, dentro de chuveiro, tomada. Uma vez eu estava dando... A gente fazendo geral na cela. A gente... É aleatório, né? Tem a geral que é a cadeia toda. Não, mas antes dessa, esconderijo assim. Porque a pessoa esconde nela mesmo de forma mais... É mais nas partes íntimas. É na parte íntima que é mais. É, é. Antigamente colocavam muito no cos da calça por dentro. Faz buraco no cos da calça. Chinelo, que a gente, quando vai fazer geral, a gente abre chinelo dentro da comida. Biscoito recheado. Nem pode mais biscoito recheado. Porque na época colocavam os tipos de telefone dentro do recheio do biscoito recheado. Cara, é muita criatividade. Tu viu os nigerianos que engoliam, cara? Engoliam cápsula de... É, de droga, né? Uma vez, uma vez, um colega que fez faculdade comigo lá de direito, a faculdade de direito agora, ele falou, pô, meu irmão, a mulher estava com dois celulares. E não foi agora, não. Tipo, nesse celular moderninho, não. Fininho, não. A mulher estava com dois celulares e um... Dois Nokia daquele. É, antigamente, na minha época, era aquele telefone gigante. Aqueles Nokia de grande. É, antigamente era. E homem também coloca, né? Só mulher não, tá? Homem também leva. Cara, mesmo. É. Homem também leva também. Tanto que leva... O pessoal deve pensar, não, ele não vai fazer isso. Homem também leva. Homem também leva. É, já teve caso. Não eu não peguei, mas tem relatos de... de introduzir em criança. Cara... É, é bizarro. É cada coisa assim que você vê ali, que é de outro mundo. Não, o pessoal acha que cabeça de criminoso é... Ah, não, ele é um cara que, pô, foi a condição, não sei o quê. Não, meu irmão. Os caras são ruins mesmo. É. Você botar uma criança e se introduzir no... É. Pô, no ânus de uma criança. Ou pôr na vagina de uma criança, pô, é uma maldade. Pela tua experiência, né? Pela tua vivência, qual foi o meio mais ardiloso? Você falou, não acredita que essa pessoa foi capaz de entrar com isso desta forma? Tu lembra de alguma assim, pô, que foi bizarro, que chocou todo mundo que tava ali? Cara, teve uma. Eu não tava nem mais na unidade prisional, não. Eu tava na escolta já. Aí, quando acontecia isso, chamavam a gente pra gente levar pra delegacia. A mãe grávida... Ela tava grávida. A mãe grávida levando droga pro filho. Eu achei que ela ia bizarro. Eu falei, cara, tu tá grávida? Tu vai levar droga pro teu filho? Não tem... Aí tu ouve a história assim, cara, não tem explicação. E o que vai ser do teu filho agora? Tá na tua barriga. Vai ter o filho preso, você presa, e o neném tá na tua barriga preso também. Aí a pessoa não tem nem o que falar. Aquilo ali me chocou. Porque a mulher tem essa questão do ser mãe, né? É, é. Do instinto. Eu percebo muito que sempre que é a polícia... Quando é a polícia que tá fazendo alguma coisa, a uma resistência, né? Por exemplo... Outro dia, o cara foi lá na delegacia e tava sendo investigado porque a moto que ele foi dono algum dia tava sendo utilizada pra prática de crime. E eu falei, pô, irmão, tu vendeu essa moto a ele? É. Mas pra quem? Pô, não sei muito bem o nome dele, não. Ele me pagou, levou a moto. Falei, mas sem transferir ele? Sem transferir. Pô. Mas assim ele é na confiança. Na confiança, beleza. Então, cara, tu vai ter que descobrir quem é esse cara, porque senão tu tá no problema. Tu é a última pessoa da moto. Então, se tu não conseguir passar pra frente, foi você. Aí ele... Pô, mas que isso? Não sei o quê, beleza. Aí fiz o termo de declaração dele. Aí ele falou, assina aqui. Aí ele... Pô, e a minha via pra eu conferir? Falei, ah, da polícia? Da polícia tu quer conferir, né? Na polícia tu não conferir. Tu confia num desconhecido, mas eu que tenho nome, matrícula, tu foi recebido, sabe onde ele me encontrar. E em relação a esse negócio da revista, né? Pra entrada nos presídios, as pessoas questionam, mas vai no fórum ou não reclama? Vai no aeroporto ou não reclama? Já teve algum escândalo? Não, não vou deixar. Não, não vou, não vou. Não, até que... Assim, comigo... Porque eu fiquei pouco... Eu nunca fui equipe de revista. Existe equipe de revista, até hoje. Só teve uma época, muitos anos atrás, que aconteceu algum problema que eles restringiram, acabaram com a... Restringiram não, acabaram com a equipe de revista. Aí o que eles faziam? Tu tá de plantão hoje, na unidade tal. Ah, você... Aí falava com a diretora, eu quero duas guardas da tua unidade, duas guardas da tua unidade, e você vai ficar lá na equipe de revista digital cadeia. Aí isso durou mais ou menos um mês. Foi o tempo que eu fiquei. Aí eu fiz muita revista mais de preso, de visita não. Entendeu? Nunca... Eu sempre ficava muito no miolo, eu nunca fui de ficar na revista. Porque sempre teve a equipe da revista. Eu fiz mais revista de presa, porque quando eu fui... Porque eu fiquei mais tempo na escolta, né? Então eu ia, pegava preso na unidade prisional, então eu tinha que fazer revista nela, pra poder andar com ela na rua. Pra ela não levar da cadeia pro fórum, né? E quando acabava a audiência, a gente vai e faz a revista de novo. Aí era nesse sentido que eu fazia mais revista. Assim, agora com visita, eu peguei pouco, graças a Deus. Porque lidar com visita é complicado. E a geral agora? A geral que você fala, os esconderijos, geral o quê? Geral da cadeia. Geral da cadeia. É. O que é geral da cadeia? Tem a geralzão, que é a cadeia toda. Tu desce com todos os presos, bota no pátio. É de surpresa, sempre surpresa. É de surpresa, sempre surpresa. E a geralzona, que a gente fala, é convocada gente de tudo que é cadeia. Pra você dar aquela geral toda. Aí os presos descem, saem das celas e você vai lá. Vai um grupo a cada cela, pra poder tirar as coisas. Aí era essa que a gente pega muito mais coisa. Aí bate grade. Entendeu? Isso aí não é sempre. O que é bate grade? É, é você pegar uma barra de aço, então madeira bem firme, e bater nas grades. Pra ver se tá solto. Pra ver se tá solto. Entendeu? Existe esse trabalho. E tem a geral normal de rotina de cadeia, que tipo, tu tá lá no plantão, ah, suspeitou de alguma coisa. Tu vai lá, todo mundo sai. Sai todo mundo da cela, e você faz a geral. Aí é a hora que você pega alguma coisa. A gente faz mais isso na hora que tá, que a gente sabe que tem alguma coisa. Antigamente, pô, a gente fazia a ronda na cadeia e eu ouvia. Aí você sentia que não tava sendo um diálogo ali. Tava tendo uma pessoa falando. Isso quer dizer o quê? Que tinha alguém conversando no telefone. Então aí falava, não, agora vamos dar uma incerta naquela cela ali, que aquela cela ali tem telefone. Aí a gente ia e assim, a gente conseguia achar. Tipo assim, meio da madrugada, plantou 24 horas, deve ter lá pra fazer. Não, tem coisa pra fazer sim. Aí ficava com gorra maluca lá do plantão e fazia essa ronda pra ver se você ouvia alguma coisa. Não, se você quiser arrumar serviço, vai ter. Tem, tem serviço. A polícia não falta. Mas e aí, o que você já encontrou nos esconderijos? Onde você já falou? Tomada, Cara, dentro de cela, geralmente, ventilador, dentro da, no boi, o pior era do boi. O boi é o... Explica o que é o boi. O boi é o vaso do preso, né? O boi é o vaso do preso. É o vaso no chão, é o buraco, é. Na carceragem não é assim, não? É no chão. Acho que era, né? Era assim, né? É no chão. É no chão. É um buracão no chão. Dependendo do caso, o que a gente fazia? A gente pedia até pra própria presa puxar. Aí se a gente visse que ela tava de sacanagem e não tava puxando, a gente dava uma repreendida e ela ia e puxava mesmo. Porque, cara, tu fiar a mão ali. Meter a mão ali, não. É, por mais que tu coloque o saco ali, se enfiar ali é um troço meio complicado, O cheiro vaza o saco. É surreal. É, a gente não tem um bem, uma cadeia hoje, né? A Polícia Civil não tem carceragem, mas a gente tem as salas de custódia ali também vulgarmente conhecidas como porquinhos. É o porquinho, né? É o mesmo cheiro. É o cheiro horroroso. É o cheiro que você chega em casa, você fica sentindo. É o mesmo cheiro. O papel da pauta, que a gente dá escolta, a gente anda com o papel, né? Porque a gente pega o preso, aí pega o ofício, né? Vocês sabem, é o ofício. Cara, o papel, no final do dia, o papel tá com o cheiro do preso. Tá tudo fedorento. O cheiro de carceragem é muito escroto mesmo. É. O cheiro é muito... É comida, com floco, com o rio, com o vôo, com o cc, com o merda, com o risco, com tudo. Cara, você senta lá dentro, você tem que entrar pra tirar o cara. Cara, o cheiro, ele entra aqui, você chega em casa, depois do plantão... E a caçapa, quando tu abre a caçapa? Todos os dias todos abrindo caçapa. Caçapa. Tu abre a caçapa, caçapa da viatura. Parece que o pré-requisito pra ser ladrão e traficante é não tomar banho durante três dias. É brabo, cara. Eu entrei pra polícia trabalhando na central de flagrante. Aí, meu irmão, três meses, falei, não é possível, irmão. Deve ser pré-requisito. Aí perguntei do preso. Tem uma regra lá, uma cartilhazinha, pra fazer parte desta organização criminosa é três dias sem tomar banho no sol. Pô, meu irmão, não é possível, cara. Tu foi preso quanto tempo, cara? Quanto tempo com a PM? Não, acabei de ser preso. Tu saiu de casa e foi preso. Tu não toma banho, não? Ia estar fedeando. É. Tchau.